on e a p****** é uma galera aqui p**** tem uns 5-6 aqui Fala pessoal, beleza? Segue mais um vídeo no canal Jogo realizado no campo da Top Field Queria mais uma vez agradecer o pessoal do campo Que me recebeu muito bem Também tive a oportunidade de conhecer o casal Elisa e Thiago Casal muito gente fina Me ajudaram bastante aí E com certeza ganhei dois novos amigos Esse game foi a missão do médico Onde tínhamos que matar o médico do oponente Avançando lá e tínhamos o objetivo de matá-lo Pois ele era o único que tinha a possibilidade De reviver o oponente que tivesse sido abatido Tivesse sido atingido aí E foi um jogo com muitos kills Foi um game bem bacana, bem movimentado Que vou mostrar pra vocês aí a seguir E quem ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Que é muito importante aí Pra me ajudar aí Continuar sempre gravando os vídeos Espero que vocês gostem Se não gostarem também deixe os comentários Eu vou procurar sempre melhorar Deixe seu like E é isso aí pessoal Bora pro game É sempre assim Só que é assim Só vai filmar te matando a faquinha Pra depredir Tem aqui ó Tem lá na frente Só vai filmar Tem aqui ó 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 E aí Fala Tem aqui ó Alguém foi lá? Não, lá não é nosso não, tem gente lá Alguém foi lá nosso? Foi, posso fazer O médico tá lá Tem proteção aí não, né? Isso Avança não, avança não Não é você não Ele aqui Sai da porta Aham, tô na porta, mas ele tá entrando na frente Eu tô pegando a porta Mas você tá na frente Só se avançar Morri Tô morto, pô Tô morto, tô morto Vai com o barco aqui Vem, vem, vem aqui Ó, vem aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Ei 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 Voltou na boca Arma Cadê a arma? Levanta a arma Ele não Não vai Não, levanta Você tá aparecendo Aqui você morre Ah Ganha, mira Ó Vem Vem Eu vou necrosar todo mundo Corre um e necrosa, vai, 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 sai, sai necrosando, sai necrosando, sai necrosando, vai, 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 fica aí, fica aí, fica aí, da onde veio? Não, não, não pode falar, não veio. Não? Segura, segura aí, segura aí, caralho, calma lá no fundo, lá no fundo ali, ó. Meu, nesse lance, olha onde o cara tá e onde eu acerto, no telhado. E nesse lance, a mira continua boa, né? Tá vindo da sala. Tá vindo lá do fundo, lá. Meu Deus. Eu acho que não. Tá vindo do médico, não importa o que não está, certo? Fala a posição. Não, não fala a posição. Pai, eles estão ali, eles estão ali. Vem, tu da casa. 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 Matei um ladrinho. É. Vem, tu da casa. Vem, tu da casa, né? Aham. Aham. Ele morreu? Morreu. Acho que morreu. Sóci. A casa tá vazia Você tá pegando ali dentro, né? A casa tá vazia Tô pegando na reta A casa tá vazia, tá? Eu tô pegando pra ele Tá Eu acho que não tá Eu vou ficar no esposo dele Peguei que eu tô pegando na frente Eu tô pegando ali Eu tô pegando ali Eu já não posso Eu tô pegando ali Eu tô pegando ali Eles passaram aqui Pra essa porta aqui, viu? Não, pode ficar aí Fica aí, chato Fica aí, ó Eu tô pegando aqui dentro da casa Fala Calma aí, eu vou cobrir aqui Calma aí, deixa eu ver Tem um aqui, tem um aqui dentro Calma aí, se esconde Morto Eles estão dentro da casa Eles estão dentro da casa, é Isso, na sua direção Rafael, Rafael Vem por dentro Calma aí, tá ali dentro da porta Calma aí Tem um ali dentro Aqui, ó Ali onde você tava mirando antes Tá ali, ó Campeirando ali, ó Olha, ele tá camperando aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá atrás dessa porta Isso 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 mesmo Ele tá ali dentro? Tá, eu vou tentar mirar nele Você pega ali da porta Eu tô exposto pra ele, viu? Pega o cara da casa Pega o cara da casa da frente Ó Você tá pegando lá? Eu vou ficar exposto aqui Eu vou pegar ali da casa Tá Pega o cara da casa da frente Olha lá, ó O cara me matou, pô Pega o cara da casa Falei o cara ali, pô Fiquei exposto Peraí, peraí Sim Caramba Abaixa Tem ali, ó Não pode Falei, pô Pra mim, cober Falei, vou ficar exposto Me cobra Porra Morto Aí, cara Abaixa Fica aí, fica Eu vou mudar de posição Pega ali, ó Você Lá na portinha Pega ali, ó 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.